Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo, hoje vou mostrar um pouquinho da TV MS Record É afiliada da Record aqui da minha cidade, daqui do meu estado, do Mato Grosso do Sul TV MS Record, e quem não viu o vídeo da TV Morena, vou deixar no link da descrição Para que vocês vejam também o vídeo da TV Morena que fizemos Então bora dar uma olhadinha nas torres, nas antenas da TV MS Record e conhecer um pouquinho da história Bom, essa aqui é a torre da TV MS Record, afiliada da Record aqui do meu estado, do Mato Grosso do Sul Aqui de Campo Grande, é uma emissora que faz parte da rede MS, integração de rádio e televisão Aqui é a torre da TV MS Record e também da Rádio Cidade FM TV MS Record que estava anunciando no satélite C3 e agora está no C6, se eu não me engano Essa é a TV MS Record, as antenas aí, inclusive tem uma antena bem grande Essa aqui é a torre, essa é a torre da TV MS Record e também da Rádio Cidade FM TV MS Record que foi fundada em fevereiro de 1987, já tem mais de 35 anos que tem essa TV MS Record Ela já foi afiliada inclusive da Rede Manchete, de 1987 até 1995, ela foi afiliada da Rede Manchete Até a logomarca, essa que vocês estão vendo agora, que estão mostrando aí, é o M e o S E esse M é o M da Manchete MS de Mato Grosso do Sul e o M da Manchete Até quando eu cheguei aqui em Campo Grande, em 1996, tinha essa logomarca bem em frente à emissora Mesmo ela sendo afiliada da Record, ainda tinha essa logomarca MS, que é o M da Manchete e o S Bem bacana e uma curiosidade para vocês conhecerem aí sobre a TV MS Afiliada da Record e também da Rádio Cidade FM, Rede Cidade de Rádios aqui do Mato Grosso do Sul Vamos dar uma olhadinha nas antenas aí, ao fundo, para vocês verem as antenas parabólicas que tem aí Da Rede MS, inclusive tem uma antena telada, não sei se vocês estão conseguindo ver, é uma bem grande Deixa eu ver se eu mostro, olha só ela, essa do canto direito Bem grande essa antena telada, deve ter uns 4 metros ou mais Uma antena telada de banda C As outras são de chapas, né, de fibra, deve ser bem grande Também da TV MS Record Muito bacana aí, recordarmos aí, recordar não, vermos, né, conhecermos as torres e as antenas Desses canais de TV que nós conhecemos pelos satélites aí, né Pelos C6, que já teve também no Starman C3, essa TV MS Record Quem pode se recordar, se eu não me engano, no B4, né, na posição 84W, que hoje é o D1 A TV MS também já esteve presente por lá Então só um vídeo aí pra vocês conhecerem um pouquinho mais dessas emissoras de TV Quem não viu o vídeo da TV Morena, eu vou deixar no link da descrição, como eu falei antes E muito em breve eu estar aí visitando outros canais de TV aqui da minha cidade Mostrando as torres pra vocês conhecerem E se você chegou agora aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva Ative o sininho pra continuar recebendo nossos vídeos E deixe sua dica de vídeo, beleza? E aí E aí Obrigado.